Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma homenagem muito especial para Daniel Mastral. Ele foi encontrado morto no dia 4 de agosto deste ano. Quero que vocês deixem nos comentários de vocês o que vocês acham que realmente aconteceu. Se ele atentou contra a própria vida ou se realmente foi uma queima de arquivo porque ele sabia de muitas informações. É um vídeo simples, mas feito com muito respeito, contando a sua história, as suas memórias. E que essa homenagem se estenda a todos os seus familiares e pessoas que conheceram o seu trabalho. Eu namorava com uma moça, ela era evangélica não praticante. Porque tem o católico não praticante, essa era evangélica não praticante. E aí nós fomos numa igreja, era a Igreja Batista do Morumbi, isso eu posso falar. Na época o pastor era o Ari Veloso, um homem de Deus, um rapaz muito bom ele. E nós estávamos chegando lá, ela queria que eu fosse no culto, na igreja e tal. Falei, bom, vou, esse bando de crente aí não é nada. Ela queria me converter ao cristianismo, ela sabia que eu não era cristão. Ela queria me converter, porque ela era evangélica. E pensei, beleza, eu sou filho do fogo, o fogo não me queima, eu sou das sombras, isso aqui não é nada para mim. Mas quando eu estava entrando, tinha uma banda de louvor tocando. E era um louvor genuíno, verdadeiro, uma adoração verdadeira, pura. Eu estava do grupo do Milade, do Nelson. E eles estavam cantando uma música que eu lembro até hoje. A letra é meu somente meu todo o trabalho e o teu trabalho só descansar em mim. Naquele dia, aquela música, aquela canção, aquelas notas musicais me mandaram para o chão, eu caí. Eu perdi os sentidos ali, somente se eu ia escutar o som daquela música. De repente, eu abro os olhos assim, tem um cara em cima de mim, urrando no meu ouvido. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Fala qual é o seu nome. Porque as pessoas acham que você tem que saber o nome do demônio para expulsar o demônio, né? Mas não tem isso, né? Todo demônio se sujeita ao nome, que está sob todo o nome, que é o nome de Jesus, né? Falei meu nome e tudo. E levantei, né? E não vi o que aconteceu. Aí aquela menina ficou preocupada, falou assim, poxa, vou marcar um encontro com ele como pastor. Aí ele marcou um encontro com o pastor. Eu peguei e fiz um feitiço contra ele. Fiz sozinho, né? Chamei o Abraxas e tal. Falei, vai lá, causa uma doença nele. E eu fui ao encontro. E ele não foi. Eu esperei umas duas horas, ele não foi, foi embora. Aí no outro dia, eu estou na empresa que eu trabalhava, o presidente satanista, né? Tocou o telefone para mim, né? A secretária passou e era secretária da igreja. E falou, olha, o pastor não pôde ir ao encontro, né? Eu pensei comigo, poxa, não veio ao encontro porque... Se lascou, né? Aí ela falou assim, não, sabe o que é? O filho dele sofreu um acidente, né? Eu falei, fraturou a perna e tal, né? Mas não foi nada grave, tal. Foi uma brincadeira de criança, tal, acidente doméstico. E falei, poxa, mas não era para ser no filho, era para ser nele, né? E falei, ok. Eu fiz alguma coisa errada, né? Porque o ritual é rigoroso, não pode ter erro, né? Então, marquei o segundo encontro. Marquei de novo a segunda vez e chamei mais pessoas para me ajudar. Fizemos o pentagrama, cada um na ponta de um pentagrama. Então, fizemos com cinco dessa vez. Então, lançamos o feitiço. Fui no encontro com o pastor. Passou uma hora, passou duas horas. O pastor não foi, foi embora. Pô, lascou o pastor, lascou. Só vou esperar o telefonema, né? No outro dia, liga a secretária da igreja para mim de novo. Olha, o pastor não foi ao encontro. Falei, eu sei, né? Então, o que aconteceu? Ele bateu o carro. Olha, foi um acidente vinte, né? Deu perda total, acabou com o carro do pastor. Mas o pastor não sofreu um arranhão. Glória a Deus, né? Fiquei com tanta raiva daquela secretária. Vontade de dizer para ela, me dá seu nome completo, data de nascimento, feitiço, é para você agora. Aí eu peguei e falei, não, não é possível, né? Aí falei com os sumos sacerdotes. E os sumos sacerdotes falaram, realmente, isso é ferido fogo, fogo não queima, isso, aquilo, né? Mexeu com, mexeu com todo mundo. Nós vamos fazer um feitiço, vamos acabar com ele. Vamos oferecer treze vidas pela vida dele. Ou seja, se ele morresse, treze vidas seriam ceifadas em ritual, né? Para apagar os demônios. Foi feito o ritual e eu tive certeza plena, né? Que realmente, aquele homem, ele ia morrer. E marquei outro encontro. Deu duas horas, eu cansei, né? Estou indo embora. Bem na hora que o pastor chega, ele chegou. Ele estava com o ar meio abatido, estava transpirando muito, abatido, né? Mas ele pegou, falou, ai, que bom que você está aqui ainda, né? Me atrasei. Mas ele não falou o que aconteceu. Quer dizer, aquele homem não era oponente para mim, mas eu tive um medo dele, que me arrepiou dos pés à cabeça. Estou vendo alguém vivo que era para estar morto, né? E ele tinha a unção, tinha essa unção, tinha essa autoridade, tinha essa... É um homem de Deus, um homem de Deus, né? Um homem de fé. Então eu falei, pastor, desculpe se o senhor chegou atrasado, eu vou embora. Eu tenho compromisso. Mentira, né? Aí ele falou, tudo bem, olha, se você não quiser conversar, a gente não conversa. Uma conversa rápida, cinco minutinhos só, vai. Aí eu falei, tá bom, cinco minutos, hein? Cinco minutos. Aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia. Não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora mesmo, né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem. Eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei. Literalmente apaguei, de novo. E ele estava calmo, ele estava sereno, né? Falando baixinho, baixinho. Falando, Deus, visita essa vida com o teu amor. Visita essa vida com o teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né? Ele me ajudou a levantar, me pôs na cadeira. E pegou, falou, tá vendo isso aqui? É, falei, tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida. Você é de Jesus. Você quer? Quer Jesus na sua vida, né? Você quer aceitar Deus na sua vida, né? Eu acreditava que o diabo era tão poderoso, né? E esse homem, ele nem encostou em mim. E me derrubou e fez tudo isso, né? E destronou os principados, os demônios mais poderosos contra ele. Então, eu falei, eu quero. O senhor me ajuda, né? É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem, né? Para Daniel Mastral, que era escritor. O seu nome completo é Marcelo Agostinho Ferreira, né? Ele nasceu, pessoal, no dia 9 de março de 1967 e faleceu no dia 4 de agosto de 2024, com 57 anos de idade. O Marcelo, pessoal, que era o nome verdadeiro do Daniel, né? Ele ganhou notoriedade com o livro Filho do Fogo, lançado no ano 2000, que foi feito em três volumes. Ele narra suas experiências da época em que era adepto ao satanismo. Ele assinou, no total, de 14 livros durante a sua carreira, segundo o próprio site do escritor. Ele, pessoal, perdeu o filho em dezembro de 2018. Ele, infelizmente, atentou contra a própria vida. Três anos depois, ele perdeu a esposa, em 2021, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Ele, infelizmente, atentou contra a própria vida. 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 Ele, infelizmente, atentou contra a própria vida.